A tribo coreografada do Boi Bumbá Garantido fez na tarde deste domingo, 24 de junho, um ensaio de marcação no Bombódromo. Pedro Evangelista, coreógrafo oficial do Vermelho e Branco, falou dos preparativos para o festival. A gente está, vamos ver o que o gerado vai dizer, né, das nossas coreografias este ano, que a gente vem também com muita inovação. A japonesa Midori Ogazawaka, que faz parte da tribo, falou que é a sua primeira vez em Parintins. No Japão, eu danço Boi Bumbá há nove anos. Gosto de Boi Bumbá. No dia 26 de junho, o Garantido volta ao Bombódromo para mais um ensaio técnico.